Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Assalto pode ser um dos motivos para o aparecimento de estresse pós-traumático de pessoas. Planos de saúde terão aumento. Liberada para consulta o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2018. Até o mês de março, o desemprego atingiu quase 14 milhões de brasileiros. A previsão do salário mínimo para 2019 ficou abaixo de mil reais. Imprudência é o que mais causa mortes no trânsito. Conheça o Parque do Tinga em Belém. Na entrevista de hoje vamos falar sobre planos de saúde. A agenda cultural e o nosso bate-papo musical com o grupo Sentinelas do Norte. Hoje é sexta-feira, 8 de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre traumas pós-assaltos. Nos seis primeiros meses de 2017, 640 assaltos foram registrados na região metropolitana de Belém. Um dos motivos para o aparecimento de estresse pós-traumático nas pessoas. Quando se fala em assalto em Belém, não é difícil encontrar depoimentos como estes. Estava chegando, mal pisei na calçada e me assaltaram. Levaram meu celular, me bateram e simplesmente nem reagir, não fiz nada demais e mesmo assim me bateram. São esses episódios que têm propiciado o estresse pós-traumático na população. O estresse pós-traumático se configura em um transtorno de ansiedade, que geralmente ele é vivido depois que uma pessoa passa por um trauma que realmente consegue desestruturar uma estrutura psíquica que vinha acontecendo ali. E aí é que essa pessoa passa a reviver esse trauma sem a existência realmente do que foi o disparador daquele trauma. Os sintomas físicos e psicológicos, eles são repetidos à medida que a pessoa entra em contato com algum disparador, até ambiental às vezes, que façam ele reviver esse trauma de maneira real, sem a presença do disparador real no ambiente. Mas quais os sintomas de quem sofre com esse distúrbio? Se você perceber que depois da vivência de um trauma, de um assalto, qualquer coisa que possa significar um trauma para você, você perceber fisicamente sintomas como taquicardia, sudorese, você perceber que você está sentindo medo de estar em algum ambiente sem existir um iminente perigo, pode ser sintoma de um estresse pós-traumático. Porque não se sabe muito claramente depois de um assalto ou então de uma vivência traumática, o que é que vai ser um disparador. Mas pode ser, por exemplo, a pessoa desenvolver agora a fobia, que é estar em ambientes abertos, como nós estamos aqui no momento, por ter vivido um assalto na rua, por exemplo. Então, se você perceber esses sintomas acontecendo, é importante procurar uma orientação profissional sem antecipar diagnósticos e fechar um diagnóstico assertivo. E um assalto pode ser um dos motivos que desencadeia esse quadro. Quando ela vive uma situação de assalto que coloca a sua vida em risco, é muito provável que aquele trauma vivido ali naquele momento, ele possa desestruturar essa estrutura psíquica que vem acontecendo ali até o momento e fazer com que ela tenha a vivência do estresse pós-traumático após esse assalto. De acordo com os dados da Delegacia de Repressão de Roubos e Furtos de Veículos Automotores, 33 veículos são roubados por dia no estado do Pará. Mas esse é só um dos tipos de violência que vem trazendo o sentimento de insegurança para o paraense. Foi assaltada de Tomé Assu para Belém, que eu trabalho na van. Foi segunda-feira passada. Até agora a gente tem medo de andar pela rua. Fica nervoso, a gente passa mais ou menos na faixa de uns 30 dias que todo mundo que entra no carro, a gente pensa que vai assaltar a gente. Caracterizado por ser um distúrbio da ansiedade, o estresse pós-traumático pode desencadear outras doenças relacionadas à saúde mental. O mais comum também é a síndrome do pânico, o transtorno de pânico. A pessoa tem essa estrutura abalada também e é muito parecido com o estresse pós-traumático por essa revivência do trauma, ela se acontecer, sim acontecer, por diversas vezes ao longo do dia, às vezes sem realmente existir um fator estressor ali naquele momento. Mas a síndrome do pânico também é muito comum ser vivida após um assalto. Para evitar que o quadro de estresse pós-traumático evolua a esse ponto, é fundamental estar atento aos sinais que o corpo dá e procurar um profissional. O ideal é que você procure, se você percebe que você está tendo sintomas tanto psicológicos quanto físicos de ansiedade muito elevada ao ponto de realmente prejudicar o seu funcionamento normal ao longo do dia, você procurar logo uma ajuda profissional. Não é que a ansiedade ou então os sintomas da ansiedade, elas sejam uma doença logo de fato. Mas elas podem se tornar e se tornar doenças graves e geralmente a ansiedade não vem só acompanhada dos sintomas de ansiedade. Você pode desenvolver até outros tipos de transtornos psicológicos por conta de uma ansiedade muito elevada, inclusive a própria depressão. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará determinou ao governo do Estado o pagamento do piso salarial de 2016 aos professores. A decisão atende a ação impetrada pelo Sindicato dos Trabalhadores e Educação Pública do Pará, que pediu execução de outras sentenças já proferidas pelo próprio tribunal em favor da categoria. O TJE havia determinado o pagamento do piso salarial dos professores em outras três vezes, mas o governo recorreu ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Os recursos ainda estão tramitando em Brasília. Em parecer, o desembargador alegou que o governo do Estado ignora as decisões da Justiça local, fazendo interpretações contrárias às sentenças do colegiado. O piso referido na ação é de R$ 2.135. E agora vamos falar sobre planos de saúde. Manter a saúde em dia é uma tarefa difícil. Os custos de consultas, medicamentos e tratamentos vão além das possibilidades financeiras da população e os planos de saúde estão pesando cada vez mais no orçamento das famílias. A Agência Nacional de Saúde Suplementar deverá divulgar neste mês um novo reajuste dos valores. Somente no Estado do Pará, há cerca de 792 beneficiários de planos de saúde de assistência médica e 416 mil em planos exclusivamente odontológicos. A pedagoga Conceição Souza tem dúvidas em relação ao percentual final cobrado para usuários prestes a completar 60 anos. Eu estou sendo bem assistida. A minha dúvida é só, chegando agora em 60 anos, qual o percentual final? Como aqueles não dão um percentual exato, eu vou procurar para que a gente possa entrar num acordo de parcelamento. Como é que a gente vai finalizar o 5.0? Para o chefe do núcleo da Agência Nacional de Saúde Suplementar no Pará, Unders Chaves, é importante que os usuários leiam atentamente o documento de contratação do plano. Muitos usuários, eles não leem o contrato. Isso é uma coisa fundamental. É muito importante que eles leiam o contrato. É fundamental também ficar atento ao rol de procedimentos oferecidos pelos prestadores de serviços. O rol de procedimento é um rol de vários procedimentos médicos odontológicos que é atualizado a cada dois anos. Então, esse rol, as operadoras de plano de saúde, eles têm que cobrir. Então, uma pessoa que está vinculada a um plano de saúde que, por exemplo, precisa fazer uma ultrassonografia. A ultrassonografia, ela está no rol de procedimento. Então, a operadora, ela é obrigada a cobrir esse procedimento para o beneficiário. De acordo com dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, o custo médio dos planos aumentou 4,32% neste ano. Muito mais do que na variação geral dos produtos, de 0,92%. Em 12 meses, a discrepância é ainda maior, 13,51% para os convênios contra 12,72% da média geral de todos os produtos. A Agência Nacional de Saúde Suplementar conta com números de telefone para acolher as reclamações e fazer esclarecimentos. Tem o 0800, é o 0800-701-9656. Ou, se quiser fazer a reclamação em loco no nosso núcleo, basta ligar que é o 4006-4401. E a gente já orienta o usuário para ir lá e fazer a reclamação. E vamos continuar a falar sobre planos de saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar estipulou regras rígidas para a contratação de planos de saúde no Brasil. Agora, conseguir uma cobertura de contrato está cada vez mais complicado. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com o nosso comentarista, o advogado Paulo Barradas. Não é isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos. Obrigada, doutor Paulo. Se você que está acompanhando a gente quiser participar da nossa entrevista, enviar alguma pergunta, é só mandar para o nosso WhatsApp, nosso número é 988023444. Doutor Paulo, quando a gente fala dessas regras mais rígidas, o que isso significa? Significa que as exigências estão se acumulando para que os fornecedores ofereçam aos seus consumidores serviços aceitáveis, serviços que garantam a dignidade, o padrão de vida que a relação de consumo deve oferecer. Por exemplo, um plano de saúde, ele que fica tentando cada vez vender mais planos e ter mais consumidores, ele deve também aumentar o seu número de médicos, o seu número de hospitais credenciados, o seu número de laboratórios. Porque senão, se ele não o fizer, ele vai atender um número crescente de pessoas que vai crescer em progressão geométrica com um número de profissionais que vai crescer em progressão aritmética. Chega uma hora que isso vai infartar, isso não pode acontecer. E Paulo, a gente percebe aí que os planos de saúde, principalmente esses privados, eles entram no espaço, eles entram no espaço onde o governo deveria atuar. A obrigação primeira é do poder público nas três esferas, federal, estadual e municipal. Então, saúde é um problema de Estado. Agora, é possível na forma da Constituição que a iniciativa privada complemente o sistema dentro das regras do poder público. Por isso, as iniciativas privadas, tanto na área hospitalar, como planos de saúde, quanto médicos e outros profissionais da área da saúde, todos têm que se submeter à regra e à fiscalização do poder público para poder integrar a rede que é única. Doutor Paulo, no ranking de reclamações dos PROCON de todo o Brasil, os planos de saúde estão aí nos top 10. O senhor pode dizer para a gente quais são as reclamações mais comuns, as irregularidades nesses planos? Na verdade, quando a gente fala de quantidade de reclamações em relação ao consumo, nos tribunais superiores sempre estão na cabeça aqueles assuntos que são regulados por agências reguladoras. Então, parece que onde o poder público assume a missão de estabilizar o mercado ou estabilizar a área, acontecem os piores problemas. Isso aí, principalmente, planos de saúde, passagens aéreas, energia elétrica e por aí sucessivamente. Todos esses assuntos regulados por agências nacionais. Aqui na questão da saúde, que é uma questão básica, porque se não tiver saúde, não tiver vida, não adianta ter os outros direitos, porque não vai se poder desfrutar deles. Os grandes problemas são mudança de faixa, preço e reajuste. Agora, por exemplo, vai sair um reajuste que, me parece, pela expectativa do mercado, será irreal. Será várias vezes a inflação do período. Em média de 13%, Paulo. Em média de 13%, por uma inflação aí que foi de 3 e pouco por cento, segundo o poder público. Ora, isso significa dizer que a saúde, ela vai tirar do trabalhador uma parcela maior de seus rendimentos. Ele vai ter que abrir mão de outros benefícios, de outros serviços e de outras garantias da sua cidadania para poder arcar com a saúde aqui. Está ficando cada vez mais difícil. Eu penso que as próximas eleições serão decisivas para isso. Se for eleito candidatos mais ligados à esquerda, certamente esta tendência tende a se reverter e a situação tende a melhorar para os consumidores. Se candidatos, ao contrário, ligados à direita, como é o caso de hoje, que fez a reforma trabalhista, que pretendeu fazer a reforma previdenciária, todas em franco prejuízo da população trabalhadora. E aí, se novamente um presidente de direita foi eleito como nós temos hoje, a tendência é crescer este pagamento de cada cidadão com a saúde até o ponto de que todos vão se render à impossibilidade de ter planos de saúde e todos vamos depender da rede pública do SUS. A tendência é essa. Agora, doutor Paulo, justamente, o que um usuário, a pessoa que contrata esse plano de saúde, pode fazer contra essas regras que muitas vezes são abusivas? Existe uma forma de reivindicar sobre isso? Existe. Existe uma rede de proteção ao consumidor e esses assuntos que são comuns a todos, por exemplo, um reajuste abusivo a uma altura dessa do campeonato, autorizado inclusive pela Agência Nacional de Saúde, pelo governo federal, pode ser motivo de uma ação civil pública. Por quê? Porque é injustificado que o cidadão que ganha um salário mínimo não tenha condições de pagar o seu plano de saúde porque o reajuste foi várias vezes a inflação. Não tem nada que justifique isso e o Código de Defesa do Consumidor não permite essa situação de um ganho abusivo. Ou seja, a saúde, como a educação e outros segmentos dos direitos básicos do cidadão, acabaram por virar mercadoria, estão aí no comércio e estão se propondo a dar lucro sobre as bênçãos do próprio poder público. Com certeza. Mais uma vez, fica orientação para o consumidor, né, doutor Paulo? O consumidor deve estar ligado nos seus direitos. Um assunto que tem dado ultimamente também muito problema em relação aos planos de saúde. Muitas empresas estão fechando, principalmente no estado do Pará. Empresas que fecham e o empregado que estava na empresa e que tinha seu plano de saúde, ele perde o seu plano de saúde. Quando a empresa fecha, nada pode ser feito. Mas muitos empregados também são demitidos porque a empresa diminui o seu quadro. E aquele empregado que estava trabalhando na empresa e que não fechou, ela vai continuar. Ele tem direito a permanecer naquele plano de saúde, que é, por ser de grupo, tem um preço melhor, menos pior, vamos dizer assim, ele tem direito de se manter. Só que ele tem que notificar a empresa, quando ele for desligado, for notificado do desligamento, ele tem 30 dias para notificar a empresa, informando que ele pretende permanecer no plano de saúde de grupo e aí ele vai pagar a parte dele e a parte da empresa. Ainda assim fica bem mais barato do que ele ir para um plano individual e autônomo. Então, o trabalhador, o consumidor em geral, tem que estar absolutamente atento a esses movimentos. Muitas vezes os planos de saúde para economizar negam procedimentos, negam medicamentos, negam até atendimento. Isto é absolutamente proibido. E PROCON, Delegacia de Crimes contra o Consumidor, DECON, e até Ministério Público do Consumidor, imediatamente para a reação ser em cima do lance. Porque em saúde a gente não tem muito tempo para ficar esperando decisões judiciais. Tem que ser muito à base de liminares e concessão de tutelas antecipadas, porque o perigo e a falta da saúde não espera muito tempo. Com certeza, doutor Paulo. Obrigada pelas suas orientações mais uma vez. A gente vai deixar aqui o nosso contato, o nosso WhatsApp é o 988023444. Se você ficou com alguma dúvida, quiser enviar um tema para a nossa entrevista, basta enviar para a gente. Marcos. Obrigado, Paulo. E vamos continuar a falar sobre saúde. Três municípios do Amazonas podem decretar situação de emergência por surto de malária. São Gabriel da Cachoeira, Santo Isabel do Rio Negro e Barcelos, segundo a Fundação de Vigilância Sanitária em Saúde do Estado. Até maio deste ano, mais de 29 mil casos foram registrados no Amazonas. No total, registrou-se 29.462 casos de malária. Juntos, os três municípios são responsáveis por 48% dos casos da doença. No Amazonas, São Gabriel da Cachoeira foi o município com mais casos registrados. Mais de 7 mil notificações da doença foram feitas na cidade, que fica a 852 quilômetros de Manaus. Para o local, foi enviada uma força que, junto com a Secretaria de Saúde local e demais secretarias municipais, além dos distritos de sanitários especiais indígenas do Alto Rio Negro e do Exército Brasileiro, que desenvolveram ações integradas de prevenção e controle. Liberada para a consulta, o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2018. O lote contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017, informou a Receita Federal. Priscila Pinheiro tem mais informações. O crédito bancário para mais de 2,4 milhões de contribuintes será feito no dia 15 de junho. Terão prioridade no recebimento da restituição idosos com idade acima de 80 anos, de 60 a 79 anos, além de deficientes. Para saber se a restituição está disponível, basta acessar o site da Receita Federal ou ligar para o número 146. A restituição ficará disponível em um prazo de um ano. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. Em Mato Grosso, 19 municípios têm risco de surto de dengue, chikungunya e zika, segundo dados do levantamento rápido de índices de infestação pelo Aedes aegypti. O índice é considerado satisfatório quando fica abaixo de 1%, situação de alerta quando está no intervalo entre 1% e 3,9% e indica risco de surto quando é igual ou superior a 4%. E de acordo com o levantamento, tiveram índice igual ou superior a 4% no estado em de Havaí, Campo Verde, Mirassol do Oeste, Juína, Tapurá, Campo Novo do Paracis, Rosário Oeste, Ribeirãozinho, Tesouro, Carlinda, Itaquirá, Várzea Grande, Santo Antônio do Levergê, Tangará da Serra, Cuiabá, Barra do Bugres, Ipiranga do Norte, Cláudia e Paranatinga. Entre as capitais brasileiras, Cuiabá é a que tem maior índice de risco. De acordo com o estudo, o município tem índice de infestação predial acima de 8%. Os dados foram coletados no período de janeiro a 15 de março. E agora vamos falar de oportunidade. Até o mês de março, o desemprego atingiu quase 14 milhões de brasileiros. Uma alternativa encontrada para mudar este quadro aqui em Belém foi a venda de produtos dentro de coletivos. Há 12 anos eu deixei de ser doméstica para me trabalhar dentro de coletivo, para me criar meus filhos, que eu era mãe solteira e não me arrependo nenhum dia do que fiz. Porque aqui dentro de coletivo, com vocês, eu aprendo todos os dias a ser um ser humano melhor. E todos os dias vocês me surpreendem. É assim que Maria sustenta sua família há mais de 10 anos. Eu comecei a vender bombons há 12 anos, porque eu, como eu era doméstica, eu não tinha com quem deixar meus filhos. Então vender bombons foi a opção que eu tive de trabalhar e ao mesmo tempo cuidar dos meus filhos. Eu sempre falo isso para dentro de coletivo, para as pessoas. Um ofício que divide opiniões na capital. É porque a situação do cidadão que está vendendo lá, eles vêm dizer que são pessoas que tiveram problema com a polícia, que é o negócio todo, ninguém tem nada a ver com isso aí. Mas, veja bem, aí se incomoda as pessoas, né? É uma história que não dá para a gente receber essa história, entendeu? Eu acho certo, porque é melhor do que estar roubando. Aí está muito difícil o emprego. Muito difícil mesmo. Eu acho, às vezes, eles um pouco abusados, intolerantes, uma vez que nós não somos obrigados a segurar, a pegar. Enfim, sabemos que está difícil para todo mundo a crise que estamos atravessando. Mas chega a incomodar, porque sobe um, desce outro, sobe um, desce outro, sobe um, desce outro e incomoda. Eu acho que eles estão fazendo o trabalho deles, de certa forma. Muitas vezes não precisamos comprar tudo que aparece por lá, mas eu acho que não acho um problema. Quem abre a porta dos ônibus para vendedores vê a atividade com bons olhos. A gente vê que as pessoas precisam muito de uma oportunidade. E, no geral, essa oportunidade não surge. Então, a forma que eles têm de ganhar a vida é assim, vendendo e também pedindo uma ajuda, né? Porque tem aquelas pessoas de bom coração que sempre dão um pouco a mais, além de comprar. Na linha de ônibus em que é o da Trabalha, que liga Belém a Mosqueiro, chegam a subir 10 vendedores por viagem. Um dos motivos para essa quantidade é o desemprego. O número de pessoas desempregadas no Brasil chegou a mais de 13% no último trimestre. Com esse aumento, o número de vendedores ambulantes nos coletivos também cresce. Como é o caso do Oziel. Ele é do Maranhão e, por não conseguir um emprego fixo, trabalha nos coletivos. É, no momento que eu fiquei desempregado, uma opção honesta e digna que eu encontrei no momento foi vender dentro dos coletivos. Graças a Deus, aqui em Belém tem essa oportunidade para a gente trabalhar dentro dos coletivos. O Motora dá oportunidade para a gente trabalhar dentro dos coletivos. Quem também viu nos coletivos uma maneira de driblar a crise no Brasil foi o Adevaldo. Bom, é uma forma honesta, um trabalho como qualquer outro. A gente tem corrido atrás de outras oportunidades, mas no momento é o que Deus nos dá para levar o sustento para dentro do nosso lar. Sobre a aceitação... Devido a nem todos trabalharem direito, algumas pessoas nos olham meio atravessadas, mas quando a gente abre a boca para apresentar o nosso material, a gente procura fazer a diferença e eu acredito que todos gostam. Nem Deus agradou a todos, uns querem, outros não querem, mas graças a Deus, no momento, a sustentação da minha família é essa. A aceitação, o meu lado, é bom, porque eu sou uma pessoa educada e eu estou sempre sorrindo e eu passo uma alegria para as pessoas, uma felicidade, tanto que as pessoas às vezes comentam. E é pouco gostoso, nunca fui maltratada nem por motorista nem por passageiro, porque nós como vendedores, nós temos também que respeitar o espaço das outras pessoas. Se tiver alguém no telefone, vamos ter a educação de falar baixo, independentemente de quem entra aqui, todos saem abençoados. Parece que tem mais vendedor do que ônibus, mas todos saem abençoados. Se uma pessoa conta uma história, independentemente dela ser verdadeira ou não, todo mundo sai abençoado. Este ano, 3.963 pessoas foram ao Programa de Defesa do Consumidor para resolver problemas com a concessionária de energia, a Celpa, aqui no Pará. Segundo o Procon, a empresa foi a que recebeu o maior número de reclamações no país no ano passado. Foram 9.331. Entre as reclamações estão a cobrança abusiva. O número de reclamações de 2017 tornou o Pará o estado em que a empresa que fornece energia recebeu o maior número de reclamações do país. Vamos falar de economia. A previsão do salário mínimo para o ano que vem ficou revisada e ficou abaixo de R$ 1.000. Em abril deste ano, na proposta da LDO de 2019, o governo havia informado que a estimativa para o salário mínimo estava em R$ 1.002. Com a nova revisão, o valor deve ficar em R$ 998. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso, o CMO, revisou a estimativa para o salário mínimo em 2019, passando de R$ 1.002, conforme apresentou o governo em abril, para R$ 998. Com a redução de R$ 4.00 no reajuste do salário mínimo, o governo deve economizar cerca de R$ 1,2 bilhão. A proposta da LDO ainda vai receber emendas dos parlamentares. Portanto, tanto o governo como o Congresso podem decidir por um valor maior para o salário mínimo. Mas, para isso, precisam indicar de onde vão sair os recursos ou quais despesas serão cortadas. Segundo o cálculo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, mesmo se confirmada a proposta para o salário mínimo acima de R$ 1.000, o valor ainda ficará distante do considerado como necessário. De acordo com o órgão, para suprir as despesas de uma família de quatro pessoas, como alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, seria necessário R$ 3.696,95. E vamos mudar de assunto e falar de meio ambiente. Dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia mostram que o estado do Pará responde por 19% do desmatamento da Amazônia Legal. Os dados são referentes ao mês de abril. A participação paraense só é menor que os estados do Mato Grosso, que apresentou 50% de desmatamento e o Amazonas, responsável por 23%. Já os estados de Roraima e Rondônia responderam por 5% e 3% do desmatamento. No boletim divulgado na última semana, a fração de desmatamento entre 1 e 10 hectares foi de 18% do total detectado. O sistema de alertas de desmatamento detectou 217 quilômetros quadrados de desmatamento em toda a Amazônia Legal. Dentre os 10 municípios responsáveis pelo maior número de desmatamento, aparecem dois no Pará, a cidade de Novo Progresso, segundo no ranking, com 27 quilômetros quadrados, Altamira, em sexto, com 11 quilômetros quadrados de floresta desmatada. Outros seis municípios são Mato Grossenses e dois do Amazonas, com destaque para Lábrea, que é o maior desmatador no mês, com 38 quilômetros quadrados. E você pode participar aqui da produção do Nazaré Notícias. Envie sugestões de reportagens, temas para as nossas entrevistas, através do WhatsApp. O nosso número é 988023444. Não esqueça de informar o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidioceso de Belém. Seja mais um e faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanhe ainda nesta edição. Imprudência é o que mais causa mortes no trânsito. Conheça o Parque do Tinga, aqui em Belém. A nossa agenda cultural e o bate-papo musical com o grupo Sentinelas do Norte. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre trânsito. Acidentes de trânsito têm sido um problema constante no Brasil. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 120 brasileiros morrem por dia no país, vítimas da imprudência dos condutores de veículos. De acordo com o estudo, os acidentes de trânsito mataram mais de 40 mil pessoas no ano passado em todo o país e deixaram mais de 42 mil invalidadas, ou seja, sem poder desenvolver suas atividades. Os principais casos foram registrados na região sudeste e provocaram gastos de mais de R$ 76 bilhões. Por estados, a maior perda foi observada no Tocantins, com 7% do PIB, seguido do Piauí, com 6% e Rondônia, com 5%. Já em números absolutos, São Paulo apresentou maior impacto econômico em função dos acidentes de trânsito, R$ 30,91 bilhões. Em seguida, vem Minas Gerais, com R$ 19,5 bilhões e Rio de Janeiro, com R$ 15,52 bilhões. O estudo revelou que o maior número de mortes no trânsito ocorreu na região sudeste e os acidentes com sequelas permanentes na região nordeste. Ainda de acordo com os dados, a maioria dos acidentes envolveu motociclistas em fase economicamente ativa. O Programa Nacional de Imunização decidiu estender o cronograma de vacinação contra a gripe e influenza para os grupos prioritários no Amapá. O novo prazo vai atender prioritariamente crianças de 6 meses a menores de 5 anos. A meta de cobertura vacinal é de 90% para cada grupo. Nos municípios de Magazão, com 81,54% e Itubal, com 78,72%, não alcançaram a porcentagem exigida. De acordo com a Coordenação Estadual de Imunização, os dois outros grupos prioritários poderão se imunizar a partir do dia 18, entre eles crianças de 5 a 9 anos e adultos de 50 a 59 anos. As vacinações estão disponíveis nas unidades e postos de saúde de todo o Estado. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. O final de semana em Paragomenas será de céu ensolarado e com muitas nuvens. A meteorologia não descarta a possibilidade de chuvas, principalmente no domingo. A temperatura varia entre 23 e 31 graus. O sábado será ensolarado e com céu com poucas nuvens na cidade de São Miguel do Guamá. No domingo, a previsão não muda muito, mas não estão descartadas chuvas. A temperatura varia entre 22 e 32 graus. E em Tucuruí, o final de semana será de muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Essa previsão deve se estender até a próxima semana. A temperatura varia entre 24 e 32 graus. Em Mato Grosso, na cidade de Tangará da Serra, a previsão é de céu com muitas nuvens no sábado e céu encoberto no domingo. A temperatura varia entre 19 e 33 graus. Em Corotá, no Maranhão, o sábado começa com muitas nuvens. Ao longo da tarde e durante o domingo, a previsão é de céu ensolarado. A temperatura varia entre 25 e 36 graus. E em Labria, no Amazonas, o sábado será com muitas nuvens. Já o domingo, a previsão é de céu encoberto. A temperatura varia entre 22 e 33 graus. A Feira do Agricultor, que integra o projeto Agrovárzia, estará na programação da terceira caminhada sustentável, promovida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade. A feira será realizada amanhã no Centro de Acolhimento do Parque Estadual do Tinga, aqui em Belém. A Feira do Agricultor começa às 7 horas da manhã e segue até o meio-dia. Mas antes, às 6 horas, haverá uma caminhada no Parque Estadual do Tinga. A programação contará também com apresentações de personagens ambientais e atividades lúdicas. Os participantes poderiam encontrar na feira artesanato produzido de forma ecológica e sustentável, além de alimentos como legumes, hortaliças, entre outras iguarias. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. E falando em Parque do Tinga, Belém é rodeada por ambientes verdes que preservam a flora e a fauna amazônica. O mais novo parque da cidade está funcionando. Depois de anos em reforma, o Parque Estadual do Tinga foi revitalizado e ganhou novos espaços. Há 25 anos, surgia em Belém o Parque Estadual do Tinga. Criado para preservar a biodiversidade local, o parque engloba os lagos Bolonha e Água Preta, responsáveis pelo abastecimento de água de cerca de 70% da população de Belém. Em 1.400 hectares, o local abriga representantes de espécies da fauna e da flora amazônica. O espaço passou por uma revitalização e ganhou novos ares. No projeto arquitetônico e paisagístico, foram investidos 36 milhões de reais para aumentar o potencial ecoturístico do parque. A inauguração do novo Tinga foi marcada por uma grande festa. Ao som da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz e outras atrações culturais, o parque foi reaberto ao público. O novo espaço recebeu elementos com formas da natureza e 4 quilômetros de pistas para caminhadas e passeios. O novo Tinga também recebeu espaço de recepção para os visitantes, com auditório, lanchonete e lojas de souvenir. Essa é o tipo da obra que simboliza, eu acho que muito, o nosso Estado. Simboliza a relação entre os homens, mas simboliza também algo que para mim é muito importante, que é a relação entre os homens e a natureza. E vamos acompanhar agora as nossas dicas para este final de semana na nossa Agenda Cultural. Neste final de semana, Belém recebe o cantor e compositor Dori Caymmi. Filho de Dorival Caymmi, o músico apresenta ao show Voz de Mágua, com canções autorais e regravações do pai. A apresentação faz parte do 31º Festival Internacional de Música do Pará e começa às 9 da noite no Teatro do SESI. A entrada é franca. Neste sábado também, o Sesc Boulevard recebe o espetáculo Livramento Conta Cascudo. A peça narra a história do escritor Luiz da Câmara Cascudo, baseada em suas próprias obras. O espetáculo começa às 11 da manhã e a entrada é franca. No domingo, a Praça dos Estivadores será palco do ensaio Geraldo Arrastão do Pavulagem. E o melhor, o ensaio será encerrado com o show da banda Arraial do Pavulagem. A programação começa às 9 da manhã e a entrada é franca. E antes de chamar o nosso bate-papo musical, lembramos que você é muito importante para a manutenção dos meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da Família Nazaré, ligue 4006-9211. Uma iniciativa reveladora de compromisso em resgatar a história da música da região. Assim nasceu o grupo Sentinelas do Norte, que propaga, por meio da musicalidade, a trajetória de artistas como Ari Lobo e Vavá da Matinha. Priscila Pineiro conversou com Luiz Girar, um dos integrantes do grupo. E no nosso bate-papo de hoje, nós vamos conhecer o trabalho do grupo Sentinelas do Norte. Eu estou recebendo aqui o Diego Xavier e o Luiz Girar, que faz parte desse projeto tão bonito que resgata a música paraense no cenário brasileiro. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Nazaré Notícias. Luiz, conta pra gente como é que surgiu a ideia, a vontade de fazer esse projeto. Na verdade, esse projeto é uma continuidade de um outro anterior que eu estava fazendo, que se chamava Gafieira do Vavá, que tinha o intuito de restaurar a obra do Vavá da Matinha, do nosso querido Oswaldo Oliveira, que estava esquecido, completamente esquecido. E deu muito certo. Anteriormente a esse projeto, na verdade, bem anteriormente, o meu parceiro, o Alan Carvalho, que infelizmente não pôde estar aqui, ele tinha já um estudo em cima da obra do Ari Lobo. O Ari Lobo aqui, Só deixa o meu cariri, no último pau de arara, só deixa o meu cariri. Entrou Paulo Afonso, que coisa boa. Era uma figura muito conhecida nacionalmente, nos anos 60 e 70, e se eu não me engano, morreu em 1980. E o Alan tem uma verdadeira obsessão por esse cara, não só por esse cara, mas por toda a música paraense. E a gente que trabalha com música já há muito tempo, a gente sempre teve esse lance de pesquisar, de pesquisar autores antigos, de pesquisar canções antigas. E nós encontramos no Vavá da Matinha e no Ari Lobo, dois grandes celeiros de música paraense que estão esquecidas. E o Vavá e o Ari, de muitas formas, não de certa forma, eles conseguiram fazer uma crônica musical dessa coisa do suburbano, que até então ninguém tinha feito. De cantar a vizinha fofoqueira, de cantar a mulher que está em risco de ser abandonada pelo marido, e sei lá, virar mulher de vida fácil. Então tinha que cantar esses medos e as coragens, digamos assim, dessa população suburbana. Isso é muito importante. E é isso que vocês mostram na composição de vocês? A gente pode ouvir um pouquinho? Sim. Inclusive nessa parte do amor, do amor bandido e da fidelidade desse amor bandido. Meu Deus do céu, por que que briga tanto comigo aquela ingrata? Por que, meu Deus, se eu lhe dou carinho e ela tanto me maltrata? Já deu vontade De sumir E ir embora Pra ver se ela me implora Pra ver se ela sente saudade Um clássico E quem terá paciência Quem terá Firme dá perdão A cada vez Que ela volta E mesmo a solidão É ruim demais Como o castigo Deixa voltar Deixa brigar Ela é meu abrigo Pra você, qual a importância de fazer pro grupo, né, em geral? Qual a importância de fazer o resgate desses artistas? Olha que Na música paraense O pessoal hoje fala de guitarrada, né? Mas é como se a coisa tivesse começado aí Não é verdade Existe um umbigo De uma história Que tá muito mal contada E a gente tá muito afim De contar essa história Pra esclarecer Pra mostrar As origens da nossa música popular E a nossa proposta Justamente De recontar essa história Então vamos recontar Com mais uma música Tem, por exemplo, aqui O Só Castigo Que foi o maior sucesso Do Vavá da Matinha Eu só vou fazer o Vavá da Matinha Porque o dono do Ari Lobo Tá ausente hoje Tá no Marajó Ali está Aquele amor Que pertenceu à minha vida A quem outrora Eu chamava de querida Fiquei surpreso Quando aqui lhe avistei Ali está Distribuindo o seu amor Deste recinto Tudo é verdade Pode crer Pois eu não minto Ali está A mulher que eu tanto amei Agora ela está onde queria Com a vida que ela pediu a Deus Pois eu lhe dava o pão de cada dia Não posso evitar os erros seus Repare como ela está chorando Mandou-me o recado por um amigo Para mim ela é de gelo Não ouço mais apelo Voltar com ela só sendo castigo Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Nazaré Notícias A gente deseja sucesso para esse projeto de vocês Muito obrigado e fiquem com Sentinelas do Norte Que tem muita coisa aí sobre a música para isso a vir E a gente vai fazer Este ano eu irei a Belém Do Oswaldo Oliveira E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui A gente se encontra na próxima edição Até lá E o que eu quero que chato